Ou seja, ela é uma lógica de centralização de poder. Política, superpolítica. Superpolítica. E eu acho que poderiam existir, sei lá, 20 OMS, 20 referências em saúde, e aí cada uma com o seu valor institucional. Eu tenho medo, eu tenho medo não, eu fico um pé atrás, eu acho que é uma pegadinha política esses órgãos institucionais globais, entendeu? Tipo ONU. ONU, OMS, esse negócio que ninguém controla e o mundo inteiro controla. Tipo, eu não acho que essas são instituições democráticas, entendeu? Eu não acho que elas realmente estão pensando no mundo para o melhor do mundo. Eu vejo elas como instituições que foram totalmente sequestradas por poderes muito maiores do que os nossos, e elas seguem a cartilha da convenção dos poderosos, entendeu? Eles não seguem um rigor de, tipo, prezar pela humanidade, o certo é o certo e a gente tem... Não, porque... E o que prova isso? As atitudes deles. Tipo, se você tem esse rigor pela humanidade, você não é um órgão corrompido, você não fica, tipo, você não se põe como o órgão de sabedoria de todos e fala que não é para usar máscara, sendo que a convenção de 100 anos atrás é que tinha que usar máscara, tá ligado? É, na verdade, é que a gente não sabe o que é certo, exatamente, né? Não sabe? É que eu parto de outro pressuposto. Eu acho que a humanidade sempre é corrupta, e a gente não sabe com certeza o que é certo. A gente tem alguns momentos que é claro que é certo, e alguns momentos em certos grupos que parece que é o certo. Esses órgãos multilaterais, tipo ONU, Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, Unicef, esse barato todo a partir da ONU surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi uma tentativa, porque você teve uma Europa que se matou. Se a gente fizer uma conta, assim, grosseira, mas nem por isso falsa, a Europa começou, sem levar a Idade Média em jogo, porque aí a gente vai bem longe, mas, assim, do final do século XVIII para cá, a Europa ficou se matando até 1945, e também se matou nos Balcas nos anos 1990, né? Mas, assim, então, a Europa entrou, e com o surgimento da Revolução Industrial, ao longo dos XIX, se matou muito. Muita violência que acabou na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, com a gripe espanhola no final da Primeira Guerra Mundial. Então, esses órgãos multilaterais, eles têm o objetivo de, meio que, institucionalizar conflitos. A política é sempre ruim, mas, sem ela, é pior. Então, eu entendo o que você fala. Então, seria melhor, por exemplo, ter órgãos locais. O problema é como partir da ideia para a realização das coisas. Na vida real, é tudo sempre pior do que tem na ideia. Tipo, pensar em favor da humanidade. Isso não é muito claro. Sim, com certeza. No plano da ideia, é claro. No plano da realização, não é muito claro. Você teria que ser Deus, né? Para saber, realmente, o caminho certo para a humanidade. É o que o Descartes fala. Só Deus não precisa de método. Por isso que eu acho perigoso você se colocar num patamar de Deus. Num patamar de eu sou a OMS. Eu entendo para o mundo as diretrizes que devem ser feitas. Portanto, todo mundo do mundo inteiro saiba que você tem que seguir o que eu estou falando. E, se você não seguir, vai ter repercussões políticas internacionais. A OMS tem várias ingerências em vários países. E, pô, se você vai afetar a soberania de um país, você tem que estar muito bem embasado. Você não pode chegar e falar que a máscara não funciona, tá ligado? Sim. Acaba totalmente aquela imagem, aquela ilusão que a população tinha, pelo menos eu tinha, que eles eram caras supracompetentes, ultracompetentes. Porque uma cagada dessa não se comete. Igual o Bolsonaro não compra a vacina. Então, bem-vindo ao grupo. Os que sabem que nem os supercompetentes, tecnicamente, são tão supercompetentes. Que tem uma dimensão meio circense. Assim, você só tem que tomar cuidado, porque esse raciocínio pode te levar facilmente ao nihilismo. Sim. A não acreditar mais em porra nenhuma. Sabe? Porque o nosso sistema de crenças, eles são muito frágeis. São muito frágeis. E a humanidade sempre precisa de alguns mecanismos de reparo, de contenção. Por exemplo, a OMS, ela aceitou a Coronavac. Sei lá, duas semanas atrás. Na medida que ela aceita a Coronavac, significa que quem tomou a Coronavac pode ir para a Europa. Porque agora a Europa, os países do Mediterrâneo, estão preocupados com o turismo de verão. Então, não tinham aceitado a Coronavac. Por quê? Porque, inclusive, tem lá todas as brigas ao redor de vacinas. Aquela história que a humanidade ia distribuir vacina para todo mundo. Todo mundo ia se dar as mãos. Basta olhar na história. Período de pandemia é pior. As pessoas ficam mais cruéis. Egoístas. Pensa agora. A gente conversava há pouco. Pensa agora no dia dos namorados. O restaurante fecha às nove. Sábado. Então, você tem um período curto para ir jantar. E o povo quer ir jantar no dia dos namorados. Senão, a namorada vai ficar brava. O que acontece? Os restaurantes põem o menu em 500 paus, 600 paus. Por quê? Porque tem a pandemia, tem menos serviço, tem menos acesso. Você vai ir, não importa o quê. Quando você espreme a humanidade, normalmente sai merda. E essa vacina não foi uma puta espremida? Porque todo mundo foi obrigado a comprar a vacina. A partir do momento que a pandemia surgiu, você deu um poder para essas grandes farmacêuticas. Incrível. Incrível. É porque as vacinas é uma experiência que tem funcionado. Sim. Sim. Não, eu acho que tem que ter vacina. Não sou contra as vacinas. Eu sei. Eu só acho que, tipo, sabendo que a gente está numa situação comercial, onde a demanda vai ser universal, e a gente tem poucas pessoas que têm a capacidade de dar essa oferta, a gente consegue imaginar que vai ocorrer um mercado de monopólio ali. E, para isso, eu acho que os governos, eles tinham que, sabendo que isso ia acontecer, preparar medidas para mitigar isso. É, mas os governos, governo e mercado estão intimamente associados, que nem nós. Nós também estamos metidos com o mercado. É que, normalmente, quando está no nosso locus ali, no nosso universo, a gente não vê tão claro. A gente vê que tem que pagar boleto. Mas, quando você sai, todo mundo tem que pagar boleto. Inclusive, os governos e as empresas têm que vender para ter emprego. Ciência custa caro para caralho. E, nesse caso de vacinas hoje e tal, a gente tem aí, no horizonte, uma competição em saúde entre tecnologias chinesas e tecnologias americanas e europeias. E saúde é um grande mercado. Todo mundo quer viver mais. É. Ficar mais bonito, ter filho mais bonito. Vai ter um sol, dois, mas mais bonito, mais saudável. É um puta mercado, medicina. Sim, com certeza. Muito sangue ainda vai rolar por causa disso. É. Caralho. Se a gente olhar para o lado positivo, muito sangue deixou de rolar também, né? Aonde? E vacina evita que mais gente morra, né? É, sim. Se Bolsonaro, aquela besta, tivesse comprado vacina... Uma besta quadrada. Certo? Se ele tivesse comprado vacina, não ficasse cuspindo na cara dos outros, xingando, falando merda? Ele podia, aliás, continuar xingando, falando merda, mas se tivesse comprado vacina... A gente percebia que ele ficava falando merda no quartinho dele, batendo a cabeça na parede, mas tinha vacina. Porque tem coisas que, se você questionar, tipo, a Terra é plana, você comer... Fudeu, né? Então, você pode acreditar em Elvis, mas compra a porra da vacina, né? Tem que, né? É, concordo pra caralho. Você até pode brincar de acreditar em Elvis, mas se comprar a vacina, tudo bem. Tudo bem. Você pode acreditar em Terra plana, mas se tu não pagar o Visa, fudeu, né? Você não usa mais o Visa, né?